É legal, vou falar um pouco da FS, né, que é a empresa de vocês. Vocês chegaram a ter quantos artistas lá? Era vocês, Time Thiago, Marcos Bellucci? Loubert, Lendas, Camilionário Marciano, passou por Line Meems da HP. Ah, sabe que eu lembrei o Soroka? Quando eu fiz com o Ivan Miyazato, ele falou sobre isso. Eu tenho entrevista dele, muito legal. É, e falou muito bem sobre isso, porque é justamente isso, do ego, que eu acho que há 15 anos atrás, quando vocês estavam ali, o ego era menor do que atualmente, né? Porque para vocês, artistas, né, terem outros artistas ao lado de vocês, e às vezes, como aconteceu com o Luan, o artista estourar... Passar, não, Luan. Hoje, você acha que os caras não iam aguentar, não, para baixo, faz alguma coisa que eles me lembram aí. Na verdade, a grande sacada, eu acho, da FS, foi sempre ter artistas que não pegavam exatamente o mesmo nicho. Então, o Lucas Lucco não tinha nada a ver com o Marcos Bellucci, que não tinha nada a ver com o Fernando Sorocaro, que não tinha nada a ver com a Taeme, muito menos com o Lenda, muito menos com o Loubeck, que era o Carpira, nunca mesmo... Quer dizer, a gente tinha artistas que não dividiam... Estava dentro do mesmo segmento, que é a música sertaneja, mas não competiam tanto... A música que servia para o Lucas... Diretamente. A música que servia para o Lucas Lucco, não servia para o Marcos Bellucci, talvez, às vezes para o Loubeck, tinha um outro que servia, mas cada um tinha o seu espaço lá dentro. Então, isso que deixou saudável essa relação. E a gente sempre entendeu, eu falei a palavra ecossistema, mas era isso mesmo, a gente sempre entendeu que se a gente deixasse o ecossistema todo saudável, se a gente deixasse todo o setor saudável, era bom para a gente também. E a gente entendeu o nosso escritório também como uma cooperativa de artistas. Não tinha um líder lá e a gente aprendia com o erro dos outros, otimizava o que dava para otimizar. Ah, temos um estúdio, temos um produtor, vamos otimizar, isso é bom para todo mundo. Um assessor de imprensa, acho que a gente compartilhava coisas que poderiam fazer custo, baixar e trazer uma aprendizada, e isso fez com que a gente ficasse parudo. Acabou tendo um desgaste, a gente preferiu, eu e o Fernandinho, nos mantermos mais a nossa carreira, a editora musical que a gente tem, entre outras coisas, mas acabou tendo um desgaste. Foi um pouco pelo momento da música sertaneja, foi um pouco pelo momento dos... A gente tinha sócios dentro desse projeto, não era só eu e o Fernandinho, não era só Sorocaba, não era só Fernandinho, eu tinha sócio dentro desse projeto. E a gente resolveu mudar, focar mais no Fernando Sorocaba, gastar mais energia do Fernando Sorocaba, aí veio o projeto de vida, eu tive filho. O Fernandinho, enfim, também quis focar mais nas produções dele, a gente resolveu dar um timing nisso. Mas foi um projeto de muito sucesso. Mas foi muito importante, até para todos os artistas que passaram. E para o meio certamente. A gente tocou muita informação e foi muito legal. E os artistas saíram e até hoje estão super bem, então... A gente acredita que a gente somou bastante. Vocês acham que dá, atualmente, para um artista ser empresário, igual existiu ali com vocês, vocês dois, sendo um artista e empresário dá, mas um empresário com vários artistas, não sei o que é. Eu acho que ele nunca vai ser pleno. Se você me perguntasse se prejudicou o fato de a gente estar em TFS, mais somou do que prejudicou. Mas não dá para dizer também que eu e o próprio Fernandinho não perdemos energia na carreira do Fernando Sorocaba cuidando da carreira dos outros, né? E uma das coisas que aconteceu nesse meio do caminho, a gente tinha outros sócios e a gente imaginava que essa função... Ah, deu uma dor de barriga no motorista do ônibus da TM Tiago, cara, que não iam chegar na gente. E chegava, o cara queria falar com o Sorocaba, entendeu? O cara queria acessar para poder resolver uma situação. E não pode, né? Tinha que ter um filtro ali. Então, a gente começou a pensar, cara, estou perdendo energia. Se eu gastar um pouquinho mais de energia no Fernando Sorocaba, como aconteceu com as mídias que a gente fechou, com os shows a mais que a gente fechou, com essa situação toda, eu já estava ganhando o que essa dor de cabeça toda proporcionava. Então, a gente chegou no momento da carreira, eu e o Fernandinho, poxa, vou ficar com as coisas que me dão dinheiro e pouca dor de cabeça e tirar as coisas que me dão pouco dinheiro e muita dor de cabeça, vamos resumir, né? Mas, enfim, foi um pouco de momento de vida. Eu queria ter mais tempo para mim mesmo, o Fernandinho queria ter mais tempo para ele mesmo. Então, isso que fez com que a gente solvesse, desse um time nesse... Mas, a gente ficou muitos frutos incríveis esses anos... Ah, não, foi totalmente positivo, né? Foi totalmente positivo. Totalmente. Até o que o Fernando falou, para os artistas também, né, cara? Os artistas também, hein? Acho que foi uma suma... A gente tem amizade com quase todos, assim, a gente está bem com todos. Foi muito boa. Todos que saíram lá saíram bem. A parte musical foi muito legal, a gente teve vários sucessos lá dentro, foi um domingo de manhã mesmo, entre outras. Mas, eu acho que a gente conseguiu somar bastante, né, com a carreira deles. Era uma missão, na verdade. Eu acho que era um propósito. A gente tinha um propósito de... Era aquela música que chegava na gente, a gente achava incrível. E além do dinheiro. Mas, vamos gravar com... Porque aqui o artista tal está precisando, o artista tal precisa dar uma alavancada, a gente precisa alavancar aqui. E ele tirava do nosso para comprar lá. Essa é a grande questão, né? Quando a gente fez isso, o Fernandinho é produtor, ele já pegou hits. Mais hits, companheira. Não, Sorocaba, vamos ser corretos aqui, essa música é para ele. Como um dia eu fiz também com o Loh, essa música é para ele. Essa música é do Loh, você não sabe... Cara, mas tem que ser muito... Tem que ser muito frio, é. Muito correto e muito frio. É, é. E tem que ter uma visão também, porque a música... A música, querendo ou não, ela também tem o lado que procura o dono, né? A música, às vezes, é uma música... Talvez a domingo de manhã não ia ficar tão bom a gente cantando como artista belúcia. Então tem que ter uma visão, falar assim... Não, não é só a música boa, porque eu acho que muitos artistas têm muita música boa que às vezes não vira porque tá no cara errado. Entendeu? Ei, você que acabou de assistir aí o corte do próximo Sertanegero, vou te convidar pra seguir a minha playlist lá no Spotify. Sertanegero Top Lançamentos 2021. Essa é a capa aqui, ó. Vocês vão ver essa capa aí. Renato Sertanegero Lançamentos 2021. Sigam lá a minha playlist que eu toda semana tô atualizando com novidades do Sertanegero. Só as músicas mais tops pra você colocar no seu churrasco, na sua resenha, em qualquer lugar. Se você não conseguir achar, o link tá aqui na descrição do vídeo também. Então fica fácil de você achar a minha playlist. Então me sigam lá, me sigam lá. Sertanegero Top Lançamentos 2021. Essa é a Spotify aí do Sertanegero, fechou? Outra coisa, deixa seu like aqui também no corte do Prosa e se inscreva aqui no canal que tem muitas outras entrevistas a serem realizadas, fechou? É nóis. Tchau, obrigado.